Minha depressão tem sua voz e tá pedindo pra que eu morra Minha ansiedade tem sua voz e tá me dizendo corra Tudo me força a obedecer entre Sodoma e Gomorra Me diz quando que eu recusei o que me pediu pra ser Em tal que sangue escorra na gangorra A sós, minha timidez não tem voz E me deixa aqui parado, lucidez, no glençóis É o que me deixa alucinado Esses anjos de Lúcifer Qual luz se vê, o que me conduz, não se vê Afinal agora você decidiu apagar a luz e não se despir, mas se despedir E adiantou eu pedir pra você ficar aqui? Pra tentar? Se sua decisão já tinha sido tomada? E as minhas mãos molhadas no fundo solto daquela tomada Talvez seja a escolha mais sábia ser tomada Vivendo entre a cruz e a espada Na noite calada eu sigo calado Ouvindo sua risada e os passos da escada Eu descobri que minha vida é uma droga e eu acho que eu tô viciado São sombras que me perseguem mesmo em dias dublados Lembrando como a gente odiava aqueles filmes dublados Mas acho que éramos nós os personagens da trama Porque hoje eu só acordo confuso tentando lembrar onde era o seu lado da cama Rezando por melhores dias, mas na verdade nem sabendo o que fazer nas orações Se eu peço na prece eu agradeço, se eu entendo pago o preço Reconheço que mereço e... 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 Entendo suas decisões Porque enquanto um quer o outro não, o outro quer um não Eu nem bebo, mas esses olhos de coração não curam o meu coração Fomos vítimas dos próprios erros e refém das nossas escolhas Nossos encontros hoje são enterros E os gritos ecoam em bolhas A gente viveu sem cuidado com a profundidade no fogo cruzado O inverso de um nado não sincronizado Lado a lado Vem, coloca os pés nos meus ombros Mesmo que eu fique submerso e agonize afogado Fomos prelúdio caindo nas ilhas marianas E nímex bombardeando o Kermadec Queimava o beck Entre pesadelos de noites insanas Entre o cheiro do Malbec E... cigarritas cubanas Sem a sua manha de manhã Eu nem sei quem me acompanha amanhã A garganta arranha, o coração apanha A solidão acompanha E no fim do jogo Ninguém ganha Ouvir que os fins justificam os mails Rolando páginas sem fim Lendo seus e-mails Somos sinônimos do cúmulo E mais um dia, vinte e três E eu vou regar as flores do nosso tubo Seguindo aos poucos, juntando cacos Quisemos ser loucos, mas fomos fracos Fria, esfinge, não finge O paciente monge Só te quero bem Enquanto você me quer longe Cultivando borboletas mortas no estômago O atacuama, o pensamento retrógrado Sem afago derramo Uma parte do drink do copo agora vazio Que caiu na vala com todos os eu te amo Fala, vai Me atropela Disse, eu errei Vivo uma bela vida sem lei Avisa dela Rainha sem lei Meus melhores cartas Foram aquelas que lhe enviei Vivo uma bela vida sem lei O образça, oivo uma bela vida sem lei Evite eu te amo Suatória Por. Garata Obrigado.